E hoje eu quero mostrar pra vocês um controle que tem uma excelente qualidade e um ótimo preço. Ele é multiplataformas também. Vai funcionar em TV Box, TV Stick, Fire TV Stick da Amazon, Smart TVs, Nintendo Switch, computadores, notebooks, smartphones, tablets. Esse controle funciona muito bem no Android, no Windows, no iOS a partir da versão 13. E é uma excelente opção pra você que gosta de jogar os jogos via nuvem do Xbox Game Pass. Além disso, ele também funciona nas plataformas de jogos retro. Esse aqui é o controle Easy SMX modelo 9124, que na data da gravação desse vídeo ele tá saindo por volta de 150 reais. Que no decorrer do vídeo você vai perceber que é muito barato por tudo que esse controle oferece. Existem quatro cores diferentes desse controle. Eu escolhi essa versão que tem um desenho de um dragão. Tem uma outra versão que parece uma pintura à mão. E tem as cores tradicionais, que é o preto e o branco. O meu controle chegou super rápido e eu não fui taxado. Se vocês se interessarem, eu vou deixar o rastreio aparecendo aqui do lado pra vocês conferirem. Mas fiquem tranquilos, que produtos como esse são muito difíceis de ser taxado. E se você se interessar em adquirir esse controle, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Diretamente da loja oficial. E comprando através dos nossos links, você dá uma força aqui pro nosso canal. Apesar de ser um controle barato, o Easy SMX 9124 conta com uma boa construção. O controle tem uma boa pegada, bem confortável pra você jogar com ele. Na parte de baixo, ele conta com um sistema antiderrapante, que faz parte da carcaça do controle. E evita que ele fique escorregando, mesmo se a sua mão estiver suada. Eu percebi que a qualidade dos botões, gatilhos e direcionais estão melhores do que as versões anteriores. São botões bem macios e firmes. E também não são muito barulhentos. Olhem só. E os gatilhos dele são analógicos, sensíveis à pressão. Então não é apenas um botão. Se você estiver jogando um Forza, por exemplo, conforme você vai apertando o gatilho, ele vai acelerando o carro. Ele tem uma boa precisão nos direcionais e analógicos. Ele melhorou bastante em relação ao modelo 9101, que eu também já testei aqui no canal. E na parte de trás, tem quatro teclas que podem ser programáveis. Você pode pôr função pra uma ou mais teclas. Quando você apertar, ele vai executar as teclas que você programou. E pra fazer essa programação, basta você consultar o manual de usuário, que lá tá explicando certinho, não tem erro. E ele tem também função Turbo, que te permite programar uma ou mais teclas pra fazer alguma função específica. Esse controle possui vibração com cinco níveis de intensidade diferentes, que você pode configurar separadamente. O lado esquerdo e o lado direito. Possui uma bateria de 600 mAh, que chega a durar 15 horas com os LEDs apagados e 10 horas com os LEDs acesos. E com duas horas e meia, três horas, você consegue dar uma carga completa. E um grande diferencial do modelo 9124 pra o modelo 9101, além da qualidade que eu já citei anteriormente, é que esse aqui é via Bluetooth. Enquanto o 9104 você precisa do mini adaptador USB wireless pra funcionar, esse aqui já funciona direto via Bluetooth. Mas se você tem um TV Box ou PC que não tenha conexão Bluetooth, você tem a opção de comprar esse dongle USB wireless pra você utilizar em equipamentos que não possuam Bluetooth. Agora se você for utilizar no smartphone, você pode comprar esse outro acessório aqui, que basta você colocar aqui na parte de cima e depois é só encaixar o seu smartphone. Eu vou deixar também um outro link aqui na descrição, que você pode escolher se você quer comprar apenas o controle via Bluetooth, que vai vir o controle mais o cabo USB de carregamento. Você tem a opção P02, que é o controle mais o adaptador USB wireless. E tem a versão P03, que tem o controle, o adaptador e também o suporte pra smartphone. E eu testei esse controle em várias plataformas, primeiramente eu testei em TV Box, Stix com Android TV e Google TV e funcionou super bem. E pra conectar via Bluetooth, você pode utilizar as teclas A mais Home, que ele vai reconhecer como controle de Xbox. Ou você pode conectar com as teclas B mais Home, que ele vai identificar como o Pro Controller do Nintendo Switch. E essa combinação de teclas você só precisa fazer a primeira vez. Depois é só você ligar o controle apertando a tecla Home, que ele já vai conectar no último dispositivo que você utilizou. Eu também conectei via Bluetooth no Fire TV Shig da Amazon, ele reconheceu como controle de Xbox e funcionou perfeitamente. Inclusive dentro do Xbox Game Pass. E detalhe que ele funcionou todas as teclas, tanto Start, Select, L2, R2, funcionou certinho. Dos controles que eu já testei, o único que tinha funcionado todas as teclas até o momento é o modelo 9101. Só que esse modelo você vai precisar do dongle USB pra ele funcionar. Já esse modelo, ele funciona todas as teclas via Bluetooth. O Easy SMX 9124 é uma excelente opção pra quem quer jogar Xbox Game Pass. Além das plataformas citadas acima, eu também testei no PC. E no computador eu testei de três formas diferentes. Tanto através do Bluetooth, como utilizando o dongle USB wireless e através do cabo USB tipo C. E das três formas ele funcionou perfeitamente. Tanto nos jogos normal do computador, quanto nos jogos do Xbox Game Pass. Já no Nintendo Switch, basta você conectar utilizando as teclas X mais ROM que ele vai identificar automaticamente no Switch. O Easy SMX 9124 tem uma compatibilidade perfeita com o Nintendo Switch. Inclusive, ele consegue acordar o console quando ele estiver em modo de descanso. O que a maioria dos controles compatíveis com o Switch não é capaz de fazer. Além disso, a função giroscópio funciona perfeitamente no Nintendo Switch. Então, se você estiver jogando algum jogo que tenha essa função, você vai conseguir utilizar todos os recursos através desse controle. E através do aplicativo, você consegue fazer várias funções no controle. A primeira aba, você consegue trocar a função dos botões. Como você pode ver, os botões desse controle são no estilo Nintendo Switch. Se você quiser deixar, por exemplo, no estilo do Xbox, você pode vir aqui, por exemplo, no A e colocar para ele ficar valendo como B. O X você pode colocar, por exemplo, como Y. E assim vai, você consegue personalizar e deixar esse controle no estilo do controle do Xbox. Na segunda aba, você consegue mexer nos joysticks, olha só. Tanto do esquerdo quanto do direito. Você consegue limitar a zona morta de cada um deles. Deixar do jeito que você quiser. Inverter aqui também. Aí, se você quiser voltar nos padrões, é só apertar aqui que ele volta no padrão. E a próxima parte são os gatilhos, olha só. Você consegue mexer tanto no direito quanto no esquerdo. E você consegue limitar também, né? Se você quiser jogar um FPS, jogo de tiro, quer deixar ele mais curtinho. Você consegue configurar, deixar do jeito que você quiser aqui, beleza? Dá para configurar também os níveis de vibração. Olha só, você consegue tanto deixar desligado, quanto você consegue deixar no nível 1, 2, 3, até o 5. Do jeito que você quiser. E dá para configurar separadamente. Se você quiser deixar um lado com mais vibração do que o outro, não tem problema. Você também consegue mexer nas opções do turbo nessa parte. E dá também para você atribuir as teclas macro. Basta você clicar, selecionar a tecla que você quer e atribuir a função para essa tecla. Nessa faixa de preço, o Easy SMX 9124 é uma das melhores opções que você vai encontrar. Porque ele é um controle que tem uma boa qualidade, tem um ótimo preço e funciona em diversas plataformas. E até no Nintendo Switch ele tem uma compatibilidade muito boa. Na minha opinião, esse controle é uma evolução bem grande do modelo 9101, pois ele melhorou em praticamente todos os aspectos. Ele tem gatilhos melhores, analógicos, direcionais, botões de melhor qualidade. Ele tem um acabamento e uma construção bem melhor também. Além disso, ele já funciona via Bluetooth. E se você quiser, também tem como utilizar através do adaptador USB Wireless. Dessa forma, ele acaba sendo um controle muito versátil e vai funcionar em quase todas as plataformas. E tudo isso custando na faixa de R$150, que na minha opinião é muito barato por tudo aquilo que esse controle entrega. Se você se interessar por esse controle, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, diretamente da loja oficial. E se você comprar através do nosso link, você dá aquela força aqui para o nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for um inscrito, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos como esse. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.